Vai trabalhando em representação o vaqueiro Jardo Paral Representando o Banda Forró na Paz de Cabeceiras do Piauí Eu era um vaqueiro pegador Que só andava arrumeado de mulher Minha vida era vaquejada e curdição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Bem molinho o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador Que só andava arrumeado de mulher Minha vida era vaquejada e curdição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Bem molinho o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Isso é forrar na forra meu patrão Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Bem molinho o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi mas ela é quem me derrubou Foi num farró de vaquejada E perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonou Foi num farró de vaqueirão da porra Foi num farró de vaquejada Passei a noite embriagado Passei a noite embriagado Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho E a mulherada se apaixonou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não estranho Que a mulherada se apaixona Sou raqueirão da porra Sou raqueirão da porra Diferente, não estranho Que a mulherada se apaixona Respeita, pisadinho Se acorda, topa, galera É pisadinho do porra na forra, meu patrão Nascido na capital, criado no interior Em novinha, sei que o filho do doutor Foi porraqueirada, porra no paredão Cheguei chegando, conquistando o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Que rico nascido, olha pra gastar no interior Botado em meu cavalo, eu sou campeão Derruba o boi na força e conquistei o coração Eu nasci com coragem, puxei a meu avô Que rico nascido, olha pra gastar no interior Botado em meu cavalo, eu sou campeão Derruba o boi na força e conquistei o coração Ei, ei, despeita o pancadão Olha quem chegou, Matuto, paredão Ei, ei, respeito, pancadão Matuto vai descendo com as novinhas até o chão Pode juntar tudo e que não dá no meu paredão Pode juntar tudo e que não dá no meu paredão Especialmente a equipe absoluta Bora, raizinho, brisado, rapaz Nasci da capital e criado no interior Ei, novinha, sei com o filho do doutor Doido, vaqueada, forró de paredão Cheguei chegando, conquistando o coração Eu nasci com coragem, cheguei a meu amor Venho com necessidade pra gastar no interior Contar de meu cavalo, eu sou campeão Derruba o banho a face, contei o coração Eu nasci com coragem, cheguei a meu amor Venho com necessidade pra gastar no interior Contar de meu cavalo, eu sou campeão Derruba o banho a face, contei o coração Ei, ei, respeito, pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeito, pancadão Pra tudo vai descendo com as novinhas até o chão Pode juntar tudo e que não dá no meu paredão Pode juntar tudo e que não dá no meu paredão Respeito da pisadinha do porró da paredão Se a pisadinha do moral, papai Se a pisadinha da banda forró na paredão Olha eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Patrão Edilson Cabolo, 11 artes Nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela E se forrando o carro sempre E se forrando o carro sempre Ele só vem no cavalo com força de vaqueirão Espora bota e chapéu com setor de fivelão Mas quando entra na pista Ele só vem no vaca-bão O boi que fica de pé Ele que fica no chão E todo mundo chama ele De zero boi Todo mundo chama ele De zero boi Todo mundo chama ele De zero boi Pegue logo outra senha porque já saiu de a coisa Lá vem ele de novo E a galera grita assim Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Perder o rabo do boi Vai levar mais um zerinho Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Lá vem ele de novo E a galera grita assim Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Perder o rabo do boi Vai levar mais um zerinho Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Ele só vem no cavalo com força de vaqueirão Espora bota e chapéu com setor de fivelão Mas quando entra na pista Ele só leva cano O boi que fica de pé Ele que fica no chão Todo mundo chama ele De zero boi Todo mundo chama ele De zero boi Todo mundo chama ele De zero boi Pegue logo outra senha porque já saiu de a coisa Lá vem ele de novo E a galera grita assim Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Perder o rabo do boi Vai levar mais um zerinho Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Lá vem ele de novo E a galera grita assim Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim Perder o rabo do boi Vai levar mais um zerinho Ô vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim É ele right, ô vaqueiro ruim É ele right, ô vaqueiro ruim Meu orgulho caiu Quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Tô tentando te esquecer curated E você acaba Oh vaqueiro ruim, ô vaqueiro ruim A falta de você Bebida não ameniza Oh vaqueiro Mỹ Tô tentando apagar fogo com gasolina O gole 봐 Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chip no assalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu aqui nesse bar Apagando a saudade no querosene Eu vou beijando calma, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco apaga Enquanto cê não volta, eu vou largar das traças Paldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando calma, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco apaga Enquanto cê não volta, eu vou largar das traças Paldito sentimento que nunca se acaba Uh, uh, a falta de você, bebida não ameniza Uh, uh, tô tentando apagar fogo com a gasolina Uh, uh, a falta de você, bebida não ameniza Uh, uh, tô tentando apagar fogo com a gasolina Uh, uh, tô tentando apagar fogo com a gasolina Vem e quebrou, foi sem aço, vem e quebrou Foi sem aço, a veinha agora até, quebrando até embaixo A veinha agora até, quebrando até embaixo Ela dança com o novinho, ele dança com a novinha Aonde chega a coisa peça, e dá uma reboladinha Eu disse, parei não tocando, a dança da rei, todo mundo tá dançando A dança da rei, o parei não tocando, a dança da rei, todo mundo tá dançando A dança da rei, o rei quebrou Foi sem aço, o rei quebrou Foi sem aço, a veinha agora até, quebrando até embaixo A veinha agora até, quebrando até embaixo A veinha agora até, quebrando até embaixo Olha o piseiro da barrinha, olha o piseiro Ela dança com o novinho, ele dança com a novinha Aonde chega a coisa peça, e dá uma reboladinha Eu disse, parei não tocando, a dança da rei, todo mundo tá dançando A dança da rei, o parei não tocando, a dança da rei, todo mundo tá dançando A dança da rei, o rei quebrou Foi sem aço, o rei quebrou Foi sem aço, a veinha agora até, quebrando até embaixo A veinha agora até, quebrando até embaixo A veinha agora até, quebrando até embaixo A piseiro da barrinha, a piseiro da barrinha Chico Dora da Percusa, legal Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colado no meu E o beijo safado Que o dia me dei Tô gostando da hora até do show Aquele perfume que você usava Hoje que a bola é tchu e tchu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quis mais viver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar, bebendo Alguém avisa ela que eu tô sabendo Vou beber por água Alguém te chamando outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar, bebendo Alguém avisa ela que eu tô sabendo Eu vou beber pra não chorar Alguém te chamando outro no meu lugar Eu sou meu parceiro Edilson Cabelos e Artes O mais completo moralzão de Bacarrova Tá com o nome? Tô gostando da hora até do show Daquele perfume que você usava Hoje que a bola é tchu e tchu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quis mais viver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar, bebendo Alguém avisa ela que eu tô sabendo Vou beber por água Alguém te chamando outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar, bebendo Alguém avisa ela que eu tô sabendo Eu vou beber pra não chorar Porque eu já botei outro no meu lugar Repertório do Forró na Fá, meu parceiro A gente sempre faz, a gente sempre faz O que mais gosta A gente sempre faz, a gente sempre faz O que mais gosta A gente sempre faz, sempre faz O que mais gosta A gente sempre faz, sempre faz O que mais gosta Então se liga aí Você vem pra mim, faz tudo por você, você não tá nem aí, então se ligue aí Você vem pra mim, faz tudo por você, você não, você não tá nem aí E a gente sempre faz, a gente sempre faz o que nos gosta E a gente sempre faz, sempre faz o que nos gosta E a gente sempre faz, sempre faz o que nos gosta E a gente sempre faz, sempre faz o que nos gosta Então se ligue aí, você vem pra mim, faz tudo por você, você não tá nem aí Então se ligue aí, você vem pra mim, faz tudo por você, você não, você não tá nem aí Você vem pra mim, e eu vou te ensinar, essa é a nova dança que chegou para ficar Você vem pra mim, e eu vou te ensinar, você bora e bota em mim, eu não vou te machucar Eu só sei fazer o bem, eu só sei fazer o bem, eu só sei fazer o bem, sou bem E você vem pra mim, e eu vou te ensinar, essa é a nova dança que chegou para ficar Você vem pra mim, e eu vou te ensinar, você bora e bota em mim, eu não vou te machucar Eu só sei fazer o bem, eu só sei fazer o bem, sou bem Eu só sei fazer o bem, eu só sei fazer o bem, sou bem Eu só sei fazer o bem, eu só sei fazer o bem, eu só sei fazer o bem